Música Fala ai pessoal, vou mostrar pra vocês os NPCs do evento de Halloween Que tá tendo ai, começou dia 1º, hoje já é dia 2 Vou começar com esse aqui em Cebadon, aqui no shopping 2º andar, a esquerda Esse daqui é o NPC de fantasias pra Pokémon Temos aqui, ó, está vendo essa abóbora aqui, uma árvore em formato de abóbora, sei lá Só clicar nela, vou ser o portado pra esse lugar super bizarro Então temos aqui o Fred O Fred ele vem de 6 áudas, 6 fantasias diferentes Uma pro Volteon, de Halloween, fantasia de Dracoa pro Quadsire Uma Lévoa para Celotic Vaporeon de Halloween Flareon de Halloween E de Frag Kruger pro Sand Slash Cada fantasia custa, acho que 5 PJ Fantasia Gostaria de comprar fantasia de Frag Kruger para o Sand Slash por 5 Pokéjois Então, 5 PJ atacada fantasia, eu não vou comprar, tá? Eu não tenho, tá bom? Na verdade eu não tenho nenhum aqui Pra sair, só clicar aqui de novo Deixa eu ver se eu tenho o TP Peraí, no segundo eu tenho o TP 4 minutos E aqui do lado Enquanto isso eu já vou explicando como funciona o evento, tá? Ele é bem simples, fácil, eu acho até que é bem legal na minha opinião Porque você vai juntar, você vai pra Hunt, pá, normal, jogar seu joguinho E enquanto você vai matando os Pokémon Depois que eles morrem, eles tem que respawnar Na hora que eles respawnam Eles podem nascer com aquela mesma arvorezinha ali que é com a cabeça de abóbora que a gente viu Nascer junto Pode nascer junto Se nascer, clica com o direito lá nela Você vai ganhar o Halloween Token Que... deixa eu ver se eu tenho algum aqui Aqui, ó, tem um 2 Vou jogar até um no chão, ó Você vai ganhar esse item É, são dois tipos de árvores que tem, tá? Tem aquela que é pequenininha E tem uma que é bem grandona que é impossível que você não veja aqui É uma árvore gigante cheia de abóbora É... nelas Você clica e vai ganhar o Halloween Token Quem tem a chance de spawnar um Pokémon Se spawnar um Pokémon na hora que você clicar Além do Token que você ganha De ter clicar nela Você pode ganhar... é... Você mata esse Pokémon, derrota ele Tem a chance de ganhar mais Token Ou ganhar um presente Que vai te dar um... Uns enfeite de foinho Ou pode ganhar Halloween Box Que na Halloween Box você ganha Outfit Tem uma de seu madruga pra quem... é... antigo no jogo Sabe, conhece as fantasias Globisomem, Samara, Dixon... Tem várias fantasias na Halloween Box Aqui ó... em Lavenger Pra vocês verem... em sair lá do... NPC vem até aqui Bem rapidinho Na torre Sobe aqui em cima Opa Clica nessa estátua Por que essa estátua é... nesse quadro da Survivor Ela fez uma fumacinha Desce correndo Abriu uma escada aqui no mundo Todos esses itens que estão aqui É todo item de decoração que você pode pegar E trocar pelo Halloween Top O Halloween Top O Halloween Top Falei o vídeo inteiro Isso aqui é um DP, tá? Da Miss Magia Acho bem bonito Na verdade acho meio feio, mas... Só por causa desse brilho assim... bonitinho O dos Knorr, DP também Mais itens decorativos Alguns animados Acho esse aqui da hora do Ganger Beleza Vem aqui, fala pra ela Oi Pode ver que em... em cima dos... Dos itens ali Decoração Sobem os números ó Eu vou marcar aqui o código de 1 ó 1015 E é isso ó Deseja comprar um Ganger Halloween por... 7 Halloween Tokens? Se eu mandar um sim Eu compro um Ganger desse aqui pra mim E deixo enfeitando a minha casa Isso aqui é novidade do jogo Pra quem... É novato aí Isso aqui lançou hoje, no caso Dia 2 Então... É bem legal você ter um DP na sua casa Tanto pra decoração Como... Utilidade E saindo de lá O terceiro e último NPC Fica aqui na Rock Tunnel É... É... Esse daqui ele troca... Rosaline Token também Por... Itens... Consumíveis Sabe? Amuletos de nature Essas coisas do tipo Também... Eu vou mostrar pra vocês Teve o update e tal Tem umas fantasias novas bem bonitinhas Eu sei que... Muita gente não sabe Como é que consegue elas E só pra lembrar pra vocês As roupinhas Duas Outfit Essa do NPC Que a gente tá indo E aquela da Natalie Do NPC Que a gente acabou de vir Vende com a Natalie Tá? Por tokens É só falar a roupa pra ela E... Trocar E é isso aí Tá bem aqui ó Na direita Desce Dá... Dá... Dá um oi Prêmios Esse daqui dá Ascelerador de crescimento por 5 Halloween Amuleto comportamental por 8 Sheriff Ball por 4 Canto Box Jotobox Homebox por 7 A Canto Box A Rua e a Jotô Eles... Quando você abre Ele dá um Pokémon da região Qualquer um Tipo... Na Canto Desde o Magikarp Caterpie Até sei lá O Dragonite da vida O único... Pokémons que não sai delas São Fossils E Vendários Até onde eu sei Só se... Tem mais algum aí Restrito Mas... Não foi me passado Então... Bem simplesão Vamos... Ah... Vou aproveitar aqui Mostrar pra vocês Mostrar o... As Fantasias Ó... Aqui a... O que ele me mandou Essa é da Milotic Tá? De... Malévoa Ó... Aqui também tem a do Quagsire De Drácula Esse morceguinho Que tá aqui Não sei se vai dar pra ver No vídeo bem Mas ele... Ele se move Ele fica... Voando ao redor do... Quagsire Aqui no Pokébro Da Edpo Já aproveitando Pra quem não faz parte aqui Do Discord E quiser entrar Que a gente aceita ideias De Fantasias Tá? Ó... A galera que mandou... Essas aqui De fazer o... Vampis Eu não conheço os personagens de Vampis Mas... Nesses Pokémon Ó... Esse aqui fica legal, hein? Se der pra fazer Bom... Bora lá Fantasias que estão vendendo Aí no... Shopping de Célado, tá? 8PJ Temos a do... Vaporum De Azar Noturna A... Arlequina Na Silvium Ravena Na... Espion Robin No... Umbrium Essa Mulher Gavião Aqui ele vem no... Na caixinha de fantasia Eu acho que ela é fantasia azul E... Se eu não lembro mal Ela dá pra usar até no... Togekiss É a mesma Togekiss Essa do Buzz Lightyear Eu acho muito da hora, cara Só que ela é só no tecido... Da máquina lá Difícil Aqui, ó... Quag Siren Ó o Fred Kruger aqui, ó Aí... Continuando Acho que vem de lá Silvium de Charada Silvium, olha aí Lifion de Charada Ciborgue de... Joltem Bem legalzinha Essa, hein? Temos aqui o... Glaceon Vestido de quase Milotic Bem bonitinho Curti Estelar No... Flareon Cara, aqui eu não achei tão bonito Mas no jogo fica muito parecida com a Estelar da série Pra quem assistiu Fica muito, muito parecida E ainda mais quem tivesse Ninguém tem, né? Chani e Flareon Mas se tivessem Assim... Meu Deus Vai ficar muito da hora Ah... Essa é muito da hora Divoxeador no... Essa aqui vendeu no Shopping também Num... Deve ser 8PJ Seu Amun Bem bonitinho Simplesana Essa daqui ainda não está no jogo Mas logo vem O Deddy já pegou Que... Haku aí Quem assiste Naruto Não conheço muito Mas... Baseado nela E da Akatsuki Akatsuki Sei lá como é que fala Akatsuki No... Dragonite Tem mais, tá? Mas... Por enquanto a gente... Que eu tenho aqui disponível Pra mostrar pra vocês Só essas E... Se vocês tiverem ideia Vem aqui no Discord Aproveita Vou deixar o link na descrição Aqui ó... Ideias de fantasia Da ideias Beleza? Então o vídeo é isso só Vou ficando por aqui Eu vou editar e me bem, tá? Falou! Tchau!